Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo é a partir do meu Z Flip 3, da Samsung. Eu estou aqui a gravar com esta luz, do Amazon, e este microfone da Sarah Monique, também. Que vou mostrar um vídeo também sobre este microfone. E é isto. Bora lá gravar. Ok, este é o café que eu vou fazer, que é da Sneakers, que eu comprei na Marshalls, em Boston. Bora lá testar este café. O café de Sneakers está quase pronto. Este café é espetacular, muito bom. Tem sabor a Sneakers, claro. Nice. Este é o meu novo casaco da Guardianwear.xyz, que se chama Armadillo High Armor. É um casaco de fibra de carbono, à prova de facadas, com proteção leve e definitiva, para profissionais em movimento. Muito fixe. Fica seguro e elegante em todas as ocasiões com este casaco protetor. Desde reuniões de negócios, em eventos, combina perfeitamente com looks simples, com um visual justificado. Tem uma camada externa com um tecido revestido com tripla proteção, com núcleo de escamas, compostas de fibra de carbono, revestidas em tecido de fibra, curta, de arâmide. O tecido é resistente à água, garante respirabilidade e muito conforto, e o forro também dá para remover para facilitar a limpeza. Tem uma faixa de comprimento de 10 cm que pode ser dobrado 360 graus, proporcionando o máximo em flexibilidade e conforto. Estes são os meus novos fones da OneMe Shop, que se chamam AncBit E700, que têm cancelamento de ruído e têm um som fantástico. E ainda vêm com este cabo para ligarem os fones ao telemóvel, tablet ou PC, se não quiserem usar a opção sem fios. É espetacular. Com tecnologia de codificação de áudio LDAC, sem perdas, os fones com cancelamento de ruído ativo AncBit E700 transmitem até 3 vezes mais dados do que os codecs Bluetooth padrão, o que permite desfrutar de detalhes incríveis na música. Equipados com drivers de diafragma duplos de 40 ml, os fones AncBit LDAC produzem som superior com graves profundos e dinâmicos, certificados pela Iris Audio e Iris Audio Wireless. Integrados com dois chips independentes de cancelamento de ruído ativo e cinco chips de microfone, os fones sem fio AncBit E700 podem bloquear ruídos até 35AB ao seu redor. Podes desfrutar de uma experiência auditiva envolvente e em qualquer lugar. Inscreva-se no meu. Ok, é este o vídeo, façam like e subscrevam o canal e toquem o sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri